Olá queridos telespectadores da Rede Guesla, estamos chegando com este vídeo extra aqui neste sábado na Rede Guesla de televisão pra falar um pouco sobre a primeira semana de Pantanal, a estreia do remake da novela do Benedito Rui Barbosa na Manchete feita pela Globo agora em 2022 e eu senti a necessidade de vir aqui conversar com vocês pra falar um pouco sobre essa primeira semana e as impressões que eu acho que eu tive sobre esses primeiros cinco capítulos aí até ontem, sexta-feira, de Pantanal. Bom, primeiro dizer da força que essa história tem, a força que Pantanal teve durante os 30 anos a partir da sua exibição de ficar na memória afetiva das pessoas. Trazendo um relato um pouco mais pessoal, eu não assisti a versão de 90, nem no SBT em 2007 eu assisti pouca coisa da novela nessa época, mas ainda assim como apreciador de televisão brasileira e de dramaturgia foi algo que me pegou muito, assim, a ideia do remake, a ideia de realmente trazer novas perspectivas pra essa história do Benedito que ele quis tanto fazer na Globo e que agora a Globo pega e faz com a sua estrutura, com a sua capacidade de produção. Então, desde o primeiro momento eu fiquei muito envolvido com a ideia da Globo fazer um remake de Pantanal mesmo quando era uma ideia de fazer uma novela mais curta, de 50 capítulos, pro Globoplay. Quando se tornou uma novela das nove, então, fiquei mais curioso ainda pra saber como é que seria e acho que definitivamente não estamos decepcionados com essa primeira semana de Pantanal. Primeiro, pelas questões técnicas, né, a audiência esteve quase sempre batendo os 30 pontos ou acima dos 30 pontos pra ver como aquela divulgação massiva que a Globo fez durante muito tempo antes da estreia e a memória afetiva, de fato, nessa primeira semana pesaram bastante. A novela perdeu na quarta-feira, se eu não me engano, pra Record, na terça, com as finais do Campeonato Paulista ou Carioca mas, assim, por questão de um ponto, meio ponto, às vezes passou à frente. Então, isso é impressionante. Um fenômeno como o futebol conseguir ser minimizado ou barrado, de certa forma, por uma novela é algo impressionante. Então, tem esse fator audiência. Agora, sobre o fator produção, a gente tem que dizer que é uma das mais belas produções que a Globo já fez, eu acho. Nessa primeira semana a gente já viu muita coisa e, principalmente, pela conexão emocional de cenas que foram reexibidas, agora refeitas, né, nessa segunda versão. Com uma fidelidade muito grande à trama original, né? Citando alguns exemplos aqui, por exemplo, tem o momento do Juventino ensinando o Zé Leôncio, criança, a fazer os cálculos ali, que é uma coisa que estava presente no primeiro capítulo de Pantanal da Manchete. Outras cenas também, do próprio núcleo de Maria Marroa ali, que também se repetiram da primeira versão. Então, quem tem aquele saudosismo da primeira versão, viu essas cenas refeitas nesse momento e viu que existe uma preocupação muito grande, me parece, da produção de Pantanal na Globo, de manter uma fidelidade à obra original, uma fidelidade àquilo que já tinha sido feito lá na Manchete. Eu acho que isso é muito bonito e muito importante. É claro que existem outros recursos hoje que trouxeram imagens ainda mais exuberantes do Pantanal, imagens aéreas maravilhosas com drones que hoje podem fazer essas imagens com muito mais facilidade do que a Manchete fazia em 91, e principalmente atuações muito dignas e maravilhosas de Irandir Santos como Juventino. No primeiro capítulo, aquele momento de encantamento dele com o Marroa ali, de conquista no Marroa, mostra todo o misticismo que existe por trás de Pantanal. E mais recentemente, na quarta ou na quinta-feira... Na quarta-feira, eu acho que foi... Não, perdão, na quinta-feira, foi a cena da Maria Marroa e o início da lenda da onça, né? Dela ali defendendo o Gil da onça, mas de uma maneira que primeiro ela queria atirar, aí depois ela vai dizendo que a onça tá entendendo ela, tá falando com ela. Uma atuação muito digna e profunda da Juliana Paz, realmente encarnando essa Maria Marroa tão bem feita pela Cassia Kiss nos anos 90. Então temos mais esse elemento também pra comentar dessa semana. Fora uma fotografia espetacular da novela, atuações muito boas do Renato Góes na pele do Zé Leôncio nesse momento, Madeleine que já começa a aparecer, Selma Egrê também, maravilhosa como a mãe da Madeleine, nesse núcleo Rio de Janeiro de Pantanal, né? E tantas outras coisas, tantos outros elementos que vão sendo repetidos da história original e que a gente fica, que a gente que é apaixonado por TV fica cada vez mais encantado olhando e vendo principalmente o respeito que a Globo tem tido com a novela da Manchete. O único ponto negativo que eu acho que ficou desse momento, e é um ponto negativo com várias ressalvas aí, é que apesar de Maria Bethânia ser uma grande intérprete da música nacional e ter feito uma versão muito bonita da música de Pantanal, eu acho que faltou o vigor da música do Marcos Viana nos anos 90. A abertura pra mim tá muito... tá bonita, tá contemplativa, tem esse aspecto da novela, mas falta aquela força de orquestra que o Sagrado Coração da Terra colocava na música Pantanal nos anos 90 com a voz do Marcos Viana. Acho que faltou talvez um pouco no arranjo essa fidelidade à obra original pra encher mais a casa, como a Juliana Paes falou numa entrevista no Globo Repórter que foi ao ar recentemente a respeito de Pantanal, ela falou que a música da novela nos anos 90 enchia a casa. E de fato, é muito essa sensação que a música original do Marcos Viana traz. A música refeita agora pela Maria Bethânia, com a voz da Maria Bethânia, né, mas reproduzida também, e com a viola do Almir Sater, tá mais contemplativa, tá mais tranquila, mas acho que falta esse Pant que tinha essa música nos anos 90 lá com o Marcos Viana. De resto, eu acho que realmente é uma trama que faz a gente ficar vidrado na frente da televisão, traz uma contemplação muito inteligente da equipe de não colocar mais planos tão longos só de paisagem, mas ao mesmo tempo de dar esse ritmo que a natureza do Pantanal dá pra trama originalmente. Então realmente é uma trama que ajuda a desacelerar, ajuda a tirar uma ansiedade, não dá vontade, eu que sou uma pessoa que tô sempre conectada no celular e tudo mais, não tenho vontade de ficar pegando o celular pra ficar olhando as coisas enquanto a novela tá passando. E mais do que isso, eu e minha esposa a gente tá começando a comentar sobre a novela durante o dia, falar o que a gente tá pensando que vai acontecer, porque a gente não lembra muita coisa da obra original, né, mas falando sobre essas coisas, o que pode acontecer, isso é o que uma novela costuma gerar nas pessoas. Esse assunto de continuar trazendo, continuar repercutindo na novela, é algo que a telenovela brasileira sempre fez muito bem, e que acho que fazia tempo que a gente não tinha uma obra que pode ter esse impacto que Pantanal parece que vai ter nesse horário nobre da Globo. Então tô muito empolgado com a novela, acho que não era uma expectativa baixa que eu tinha antes, mas ainda assim, acho que tem superado as expectativas, a audiência pra uma primeira semana tá muito bem, vamos ver se vai conseguir manter agora pras próximas fases, mas a história é muito viva, muda o tempo todo, ainda nem chegamos em Juma Marroa, né, e Joventino, o filho, nem Marcos Palmeira apareceu como Zé Leôncio mais velho, então temos muita coisa pra ver ainda dessa novela, e eu acho que tem um potencial muito grande de realmente levantar esse horário das nove da Globo que vem sofrendo há alguns anos aí, inclusive por conta da pandemia. Certo, gente? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quis aqui trazer um pouco dessa percepção sobre Pantanal, tem muito conteúdo aqui na Rede Guesla de televisão, você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e o comentário que é muito importante sempre pra gente poder trocar essa ideia por aqui, tá certo? Um beijo pra vocês, até as próximas semanas, valeu!